Olá, o Compacta desta sexta-feira, 20 de setembro de 2024, já está no ar com as imagens do Celso Luiz. E um adolescente de apenas 14 anos de idade está desaparecido desde a última terça-feira no município de Palmeira dos Índios, no Agreste de Alagoas, mais precisamente no bairro Palmeira de Fora. Em entrevista à rádio Palmeira FM, Elisângela, que é a mãe do Elison Calman, disse que ele deixou a casa por volta das 11 horas da noite, com destino a Maceió, a capital. E ele informou para a mãe que estava sofrendo ameaças, isso depois que ele teria agredido um outro adolescente na porta da escola onde estudava. Segundo a mãe, as ameaças começaram depois que Calman reagiu justamente a essa agressão na saída da escola. O agressor, que não é estudante desse estabelecimento, exigiu do Calman uma quantia em dinheiro. Pediu inicialmente 300 reais. O adolescente entregou 200 ao agressor, conforme relatou sua mãe. Câmeras de segurança registraram o jovem andando de bicicleta pela cidade em direção ao ponto das vans intermunicipais no bairro Canafístula de Frei Damião, em uma praça na região Calman. Foi visto pela última vez descendo de uma van no bairro Forene, próxima a Seasa, aqui em Maceió. Ele estava usando uma camisa azul e tem cabelo com maiores informações para os telefones 9-8168-7309 ou 999-34-8392. E o corpo de uma mulher em adiantado estado de decomposição foi encontrado na zona rural da Barra de Santo Antônio, no litoral norte do estado de Alagoas, nesta quinta-feira, dia 19. A descoberta ocorreu próximo a um balpão de uma usina. A polícia militar foi acionada para atender a ocorrência e, ao chegar no local, confirmou a morte da mulher. Equipes do Instituto de Criminalística e do IML também estiveram no local. Segundo informações do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública, o CIOSP, as circunstâncias que levaram ao óbito da mulher ainda são desconhecidas. E um homem de 56 anos de idade foi preso. Ele estava foragido da justiça pernambucana, nada mais nada menos do que 24 anos. Ele é acusado do assassinato de Alzírio Semeão da Silva, que foi morto a facadas em 2000, no município de Bonito, interior de Pernambuco. Segundo as investigações, o crime teria motivação facional, uma vez que o suspeito teve brigas, desavenças com a vítima que era seu vizinho. Por motivos de ciúme, ele esfaqueou Alzírio Semeão até a morte. Após o crime, o homicídio fugiu do distrito da CUP e se escondeu na região do Vale do Paraíba, interior alagoano, tendo sido localizado 24 anos depois pelos policiais civis da Delegacia Regional de Viçosa. O Compacta Desta, sexta-feira, fica por aqui. Para você, um ótimo final de semana. Até segunda. Parabéns professores, parabéns diretores e coordenadores, parabéns merendeiras, parabéns pais, mães e estudantes, parabéns para todos que fizeram Alagoas conquistar o maior avanço na educação da sua história. Esse é o resultado da parceria do governo com as prefeituras, da valorização dos professores e dos investimentos em programas como o Cartão Escola 10, As obras de ampliação em um trecho da Menino Marcelo, um dos principais corredores viários de Maceió, foram concluídas. Agora, a avenida tem quase dois quilômetros de nova via lateral, com duas faixas paralelas no sentido Aeroporto Centro. Também foram finalizadas a instalação de um novo sistema de drenagem pluvial, ciclovia e calçadas acessíveis, com piso tátil e rampas de acesso para pessoas com locomoção reduzida. Essas obras também incluem a modernização da iluminação pública e da rede elétrica e o aumento de áreas para estacionamento. A implementação de projetos para a melhoria da mobilidade urbana faz parte do termo de acordo socioambiental assinado com as autoridades. Saiba mais sobre esse e outros projetos em brasquim.com.br compromissos Maceió. Porque manter você informado também é um dos nossos compromissos.